Tchau, tchau. Tchau, tchau. Calm down, Blake, mate. Calm down. Calm down. We got the bomb. I'm the fail. I'm the fail. I'm the fail. We made it to the end. E aí, eu vou! Estou aqui! Estou aqui! Sentry, está no meu lado. Ok, eu estou aqui no meu lado. Estou aqui no meu lado. Direito do meu lado. Ah! You're hovering me! I'm reloading! Oh!